Vem comigo assim! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu carro Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver a mesma Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com fé Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Mãozinha lá em cima e o polícia Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado É bandido esse meu coração É ter um prisioneiro da palha Eu deixo esse cara, você não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com você, amor E a gente vai viver a vida com fé Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogar Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Eu deixo esse pecado E é feio desse meu coração É ter um prisioneiro da paixão Quem souber cantar junto pra ficar bonito Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ler Ainda não me chame de ler Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ler Ainda não me chame de ler Ainda não me chame de ler Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Faz barulho aí E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia um café croissant Passando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia um café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia um café croissant Passando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sensão Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal E eu tô sensão Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sensão Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sensão Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá espalhando por aí Eu já fiz o seu eu te esquecer Eu já fiz o seu eu te esquecer Mas é saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Que lindo Que lindo Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Dos vales, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol Eu preciso do sol pra lembrar seu valor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Dos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Falta de carinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso Não me deixe sozinho Amar outra mulher Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade É sempre natural Pra que dentro do peito Fique fora do normal E agora Só resta deixar Acontecer Você me seduziu E me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem olhar Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade É sempre natural Bater dentro do peito Fique fora do local E agora Só resta deixar Acontecer Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem crede E todo mundo sabe E todo mundo sabe 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 E você me seduziu E me hipnotizou E a cabeça virou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem crede E todo mundo sabe 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 E todo mundo sabe E todo mundo sabe Obrigado Obrigado Muito obrigado De te perdoar Mão pra cima Brasília Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto É lá no mar e o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo Lá no pulo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Se ela bater o dedo Eu aposto Embaixador falando de amor Que você nunca soube fazer Eu to falando mal de você Que você nunca soube fazer Mais alto 100 mil com quem quiser eu aposto Mais ou menos Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela vai perder No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? O que te faz envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Sim, é uma ciumeira atrás da outra Oh, Silveira aqui atendei esse Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante só você dá sim, vem! É uma... É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Mayara! Você vai ter que namorar tipo o seu, Mayara! Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu destrazo está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? Foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, não era amor Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, não era amor Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Sucesso 29 de agosto Tem boteco Recife Levem seus óculos escuros, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Dá pra nascer Alguém manda em mim Que possa me impedir de ser Dá pra nascer Não vai ser você Sou fascinada e mantendeu Você teve sua chance Jogou fora Sou teu valor Quando tu me viu embora Na sua vida fui Na sua vida fui Eu não senti muito dinheiro Só de um salto alto Uma escova no cabelo E um vestidinho Pra te deixar Louquinho por mim Joga pra cima Vou rebolar na sua preta Seca sem voz Chora, boy Se tocar que você me perdeu Já não exige nós Chora, boy Vou rebolar na sua preta Seca sem voz Chora, boy Se tocar que você me perdeu Já não existe nós Chora, boy Seguinte Joga a mãozinha pra seu Palma da mão Chora, boy Chora, boy Chora, boy Tá pra nascer Alguém pode em mim Que possa me impedir de ser Tá pra nascer Não vai ser você Sou papo A de mano Primeiro Você teve sua chance Jogou fora Sou meu Tá voltando Me viu Embora A sua vida fui Na sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto Uma escova no cabelo Um vestidinho Pra te deixar Louquinho por mim Em cima Em cima Eu vou lá na sua Chora, boy Se tocar que você me perdeu Já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua preta Pra você tá sem voz Chora, boy Se tocar que você me perdeu Agora todo mundo comigo Rio de Janeiro Palma da mão Palma da mão Ei Chora, boy Se tocar que você me perdeu Já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua preta Pra você tá sem voz Chora, boy Se tocar que você me perdeu Já não existe nós Chora, boy Chora Vai Ei Ah, esse... Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, seu só mais uma carona No final de uma palavra Me envolvi sabendo o som Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é seu momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Sabendo o som Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é seu momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Sobre comigo assim esse viver Assim, assim, vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Mas a mãe assume Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Oh, vaza Oh, vaza ou me assume Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita, amor Respeita quem te ama Você acha que me curte Ou vaza ou me assume Para, Dudu! O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui também não tenho Cheguei no ambiente, se namoro a sua postura Vou embora correndo Já tá pronto a minha mala Tô levantando, nada que ia ser Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas Eu sumo Descide aí Enquanto eu rodar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender No supermercado não é negativo Descide aí Enquanto eu rodar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender No supermercado não é negativo Pra saudar O relógio tá girando, tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui também não tenho Cheguei no ambiente, se namoro a sua postura Vou embora correndo E já tá pronto a minha mala E já tá pronto a minha mala E não tô levando Nada, nada que ia ser Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas Eu sumo Descide aí Enquanto eu rodar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender No supermercado não é negativo Na farmácia não é negativo Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando Só quem vai me perder caiu Duvido você não tô com a mão Bebe-seira Mas é maravilhoso Diz que está no carro Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais Bebe o que será Bebe o que será Mas é outra tentação O WhatsApp tá chamando Faço essas ilas narradas Pra curar a desilusão Atenção, coleguinhas Olha pra cá Olha pra cá Joga esse copo pra cima, gente Pra cima Quando o acelme é de maltratar No rindo você não tô com a mão Mas quando o acelme é de um patrão Para uma esquina das mãos No rindo você não tô com a mão Quando o acelme é de maltratar Tô lembrando o foco Eu quero sofrer No rindo você não tô com a mão Paralí no rádio, o ladrão Quando o acelme é de uma esquina das mãos Dovido você não tô com a mão Olha Dovido você não tô com a mão Olha, gente Fica Aposentou o corpo Não quer mais ameia Disse que falou Que legal Pela vida Pela mãe, pela mãe Mas é muito Arrasou, mulher Para as festas e palavras Para cobrar desilusão Por uma boa causa Coragem no pé e dançar 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 Quando palestina na sua rua Duvido você no tom Eu duvido você no tom Duvido você no tom Os pensamentos vão te buscar Em um segundo encontrar O sorriso que me encantou Rever o brilho dos teus olhos Me ensinou o que é o amor O primeiro beijo ainda está na mente Deixa eu ser aí que está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu E hoje é o meu amor E seu amor Sou eu Me pede o mundo Eu tô me pede a lua Eu não vou negar Não vou medir esforço Faço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar que eu me apaixonei Te amo agora e pra sempre te amarei O primeiro beijo ainda está na mente O terceiro ainda está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu E hoje é o meu amor E seu amor Sou eu Me pede o mundo Eu tô me pede a lua Eu não vou negar Não vou medir esforço Eu faço tudo o que quiser Pra te fazer feliz Não dá mais pra negar que eu me apaixonei Te amo agora e pra sempre te amarei Eu não vou negar que eu me apaixonei Te amo agora e pra sempre te amarei Eu não vou negar que eu me apaixonei Eu não vou negar que eu me apaixonei E aí 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 Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando, acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando, acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu bom dia, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Vem que eu notei que tá tudo mudado, comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente, passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado, parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi, vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade, você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade E foi aí que eu decidi, vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo Pra ver se anda me traindo Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Pegou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara! Isso é um descaso! Isso é um descaso! Isso é um descaso! Se for no meu lugar Se for embora, melhor nem voltar Nesse vai e vem, bumerangue Amor de quem nem foi, já voltou? Não aguento, chega! Você sabe que eu tô na sua, sei que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca que eu faço a sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Pensa em sempre, pensa em sempre e volta É um vai e vem E não sai de óbita Me acostumei Nem tranco a porta E a vida torta não sai de moda E tanto de você em mim, você não E sabe quem é o que? Tanto de mim, você não sabe quem é o que Tanto da dor E o coração Transcorda e sobe pelos olhos E quando abra a solidão Até assim sinto ciúmes Eu controlo, eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Essa luz de mim de novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Eu tenho sabor de beijo Tão um do outro A gente é tão um do outro Recife! Eu reparei o coração Nas rodas com os meus olhos E quando abra a solidão Até assim sinto ciúmes Eu controlo, eu quero ouvir A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Essa luz de mim de novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Essa luz de mim de novo Tão um do outro A gente é tão um do outro Alô, Jorge Henrique A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Digo que sim Toda linda só pra mim Meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Que eu tenho medo De acordar Nessa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luzes se apagam A festa acabou No banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Essa eu vou adicionar Na minha playlist V.S. Maleta do sol 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 Dá pra nascer Alguém manda em mim Que possa me impedir de ser Dá pra nascer Não vai ser você Sou fascinada E manda em Deus V.S. Maleta do sol Você tem visto as chances Jogou fora Sou teu valor, não me viu embora da sua vida fui Da sua vida fui Eu não servi muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho pra te deixar louquinho comigo Joga pra cima, vou rebolar na sua preta Você casa em voz, chora boy Se tocar que você me perdeu, já não exige nós Chora boy, chora boy Vou rebolar na sua preta Você casa em voz, chora boy Se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, seguinte Joga a mãozinha pra cima Palma da mão Super Tá pra nascer, alguém pode vir Que gosta em mim, que você Tá pra nascer, não vai ser você Sou papai, mano, primeiro Você teve sua chance, jogo fora Sou meu valor, quando me viu embora da sua vida fui Da sua vida fui Eu não servi muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo Um vestidinho pra te deixar louquinho comigo Em cima, em cima, em cima Eu vou lá na sua Chora boy, se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, vou rebolar na sua preta Pra você tá sem voz Chora boy, se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, vou rebolar na sua preta Pra você tá sem voz Chora boy, se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, chora Chora boy, se tocar que você me perdeu, já não existe nós Chora boy, se tocar que você me perdeu, já não existe nós O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui também me perdoa Cheguei novamente, sem amor, a sua postura Vou embora correndo Já tá pronto a minha mala Tô levantando, nada que ia ser Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Decide aí Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Pra você não se arrepender Pra você não se arrepender Cheguei no limite Cheguei no limite Se não muda só a postura Vou embora correndo E já tá pronta a minha mala E não tô levando Nada, nada que ia ser Nada que me deu Não vou te esquecer Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio Pra saudade O relógio tá girando, tá girando Eu vou dar uma volta na cidade 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 E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Eu vou dar uma volta na cidade 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 E quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Na lateira de bombeira Eu deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, tô na balada Mudei o status, dormindo cansada Sabe de nada, tô na balada Previsão pra dormir eu não tenho Red Bull eu também me deu asas Não tenho hora pra voltar pra casa Quem me viu, mentiu, quem me viu Baladeira, chamou Quem me viu, mentiu, quem me viu Baladeira de bobeira é meu estado civil O meu coração perguntou por você Mas eu não soube não a resposta Faz tanto tempo que a gente não troca Quem sabe que é assim? É andar por aí, eu tô por aqui Faz cachaça de serpente, amei o fim Toca toda a música aqui nesse bar Só que tem um aqui, o compositor Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra gostar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Ela tá por aí, eu tô por aqui Faz cachaça de ser minha mente Toca toda a música aqui nesse bar Só que tem um aqui, o compositor Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra gostar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar E tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra gostar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo Joga a mão na em cima Bora solta a voz aí, vamo lá viver E até agora eu não... Você! Pra se tirar de mim e aceitar o nosso triste fim Vem roubar da cidade, vem demais pra mim E até agora eu não descobri você Pra se tirar de mim e aceitar o nosso triste fim Vem roubar da cidade, vem demais pra mim Prefere o prejuízo que vem assim aí Vai, 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 vai... Prefere o prejuízo que vem assim aí Cerveja, sal e limão E no último golo de sol Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar Meu lado esquerdo, joga a mão no céu E até agora eu não descobri Eu tinha que tirar de mim E aceitar o nosso triste viver Mas na cidade vem mais pra mim E até agora eu não descobri Eu tinha que tirar de mim E aceitar o nosso triste viver Só que eu tenho que tirar de mim É sério o prejuízo de viver assim Quem gostou pode fazer valor Muita loja tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Devei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora qualquer Já tá pronta a minha mala Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Aqui é seu espaço E não tô levando nada Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu sou de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas Eu sou de segundo Quer que eu fosse? Solta a mão, escada, chuta Eu quero ouvir Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender Eu sou de mercado Não vai me comprar Na farmácia não me diga Pede uma saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender Eu sou de mercado Não vai me comprar Na farmácia não me diga É de pra saudade Tem que respeitar a maior No Brasil, meu irmão Cheguei no mix Ô, Tiro! Fala assim! Porra, a voz tá girando Tá girando, tá girando Vou sair perdendo tempo Perdendo, perdendo E eu cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo E já tá pronta a minha alma E não tô levando nada Pra nada que é seu Em um só voz, Goiânia! E nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pegue minhas coisas E sumo Bora, vamo lá! E isso Joga a mão na cima Canta, vai! Eu não me importo E desci, gente! Enquanto eu vou dar uma volta Imoriana Mas esse evento Lá depois não está arrependo No supermercado Não vai me comprar Na formação Não vende vermelho Pra saudade E desci, gente! Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas nesse mês pra depois lançar e perder E no supermercado não vai comprar A farmácia não vem dinheiro negro pra saudade não Todo mundo falou não mexe com a gente Não vai não Eu doi com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti de vocês Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral do céu eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou mas compensou Sempre compensa Goiânia e sempre compensou Vai lá 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 E todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não É quase desistir Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração O meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Joga, 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 joga E eu tô com a moral do céu eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu eu tô Tenho anjo me chamando vocês goiânia Tô com a moral do céu eu tô Tenho anjo me chamando, me chamando Tô com a moral do céu eu tô Ai meu Deus Tô com a moral Tô com a moral Tinteiro anjo me chamando de amor Tô com a moral do céu eu tô Com a moral do céu eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tem-me notou mas compensou Vamos lá, baby Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo é silêncio Quando você fecha os olhos no pensamento de estar fotografando o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste passa um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem Para Goiânia, para Goiânia, para Goiânia Quando o chão da tarde é só para o morrer de ciúme Quando o morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Quando sua sensibilidade Identificar, identificar Quero ouvir a palavra que eu nasci Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade, essa voz sai um beijapô Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade, essa voz sai um beijapô Isso é tá contratado e tá rolando amor É o encontro de metade, essa voz sai um beijapô Isso é amor, tá rolando amor E é o encontro de metade, essa voz sai um beijapô E presta-me a ser a fotógrafa do outro Pensa bem E não me enxergar o dia triste Passar um sorriso, derramado sem ficar E quando se sentir E quando chorar de saudade E quando morrer de ser Sua sensibilidade E quando se sentir E identificar E identificar E quando morrer de ser Isso é amor Isso é amor Pensa no Pernambuco, tamo junto Isso é amor Tá durando amor E eu encontro de metade Só passar em beijar Isso é amor Que tá rolando amor É o encontro de metade Oh, 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 oh É o encontro de metade Goiânia e Matheus e Cauã Que prazer estar aqui com vocês mais um ano no Vila Mix Festival Muito obrigado pela presença de todo mundo Oi gente Quem tá feliz joga a mão em cima e faz barulho Eu tenho certeza que essa noite vai entrar pra história de todos nós E vamos começar mais ou menos assim Respeita Goiânia, meu irmão Tá contratado o time limpa? Tá contratado o time limpa? Pra todos os cachaçeres de plantão E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E meu jeito todo estranho Eu não chego dessa distância E eu sou do tipo de coisa E eu olho pro relógio E espero que eu faça A pessoa da Bahia Sempre penso em você Tu toca o celular Se recebo, bom dia Soa como eu te amo Pagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu defendo desse amor Que até hoje não me deu Eu fico na saudade Cadê os cachaçeres de plantão É meu Solta a voz, vamos lá Vocês, hein Eu arrotar de louca De virar a mesa No bar eu arranheço E pego a cabeça Não sei se os meus abraços Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Grações do meu amor Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando é Beber 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 E eu Sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com o dano mais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso em você Se recebo bom dia Soa como eu te amo Pago em sua minha vida Tô todos os meus planos E eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu Joga lá em cima e me deu Joga lá em cima e me deu Joga lá em cima e me deu Deu uma vontade louca de ir pra ganhar Não valeu Te pego a cabeça Não sei se os seus abraços São meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Grações do meu O que é que eu vou fazer Eu só saio daqui Eu amo você Meus amores Me é meu Quero ouvir vocês Por que você não sai daí Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer Ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Até ela brilha Descer no lar Sua vez Amar você de longe é tão ruim De que ela vive a cores aqui Aqui Só se você cantar comigo Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu Apertado Duvido que você vai querer Ir embora Não Não Depois do amor A gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Jogar na sua casa A tela fria de celular Talvez sua conta Não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo E a cores Aqui 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 E então sai daí Só sai daí Vem aqui Vem invadir O meu abraço Apertado Vem 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 Você vai ter Saí Porque você não sai Sai daí Você sai daí Vem aqui Vem invadir Invadir O meu quarto O meu abraço O meu abraço Diz aí Goiânia Olhando pra tela fria O meu abraço Vocês vão dividir Só tem essas aqui Pergunta pra fazer pra vocês Goiânia Quem já ouviu o novo DVD Do Matheus Calan Pega aí gente Vocês estão com sede Vocês estão desde cedo aí Né Deus me livre Vamos fazer um teste aqui Vamos ver se vocês já aprenderam Essa aqui Que a gente gravou com o Jorge Matheus Vamos lá Entrega pras meninas aí Entrega alguém aí Ó o codoninha Entrega pras meninas Que elas estão com sede Ó Aí Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três De novo assim Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Vocês Aqui já tem três De novo Bebendo e esperando A rasteira E você vai levar Tela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Com vocês Matheus Calan Jorge Matheus Guarda a cadeira Tá vigiando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conhecer Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar E vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que sou Pra te ganhar Pra se despedir Joga lá em cima Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Bebendo e esperando A rasteira E você vai levar Tela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três E bebendo e esperando A rasteira E você vai levar Tela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não adianta não, hein? Não adianta Seu dia Seu papo já tá Cheio aqui Que a quarta cadeira Mateus Que a quarta cadeira Tamo aqui pra te salvar Tá vigiando outra boca Quando fez com a minha Esse frio na bagulha Já me deteceu Ele só tá te amando Desse jeito Por quem ainda não te Conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o meu Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você não vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amagar De um jeito Vai usar o mesmo beijo Que o sol pra te ganhar Pra se despedir Vem, venda lá em cima 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 Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Devemos esperando a cera Que cê vai levar até lá Fica tranquilo Que a quarta cadeira Bora mais uma vez E assim vai Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Devemos esperando a cera Que cê vai levar até lá Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não adianta não Não adianta se nudir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Pode fazer barulho Pode fazer barulho Goiânia Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Mas aqui já tem três Bebendo e esperando a cera Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo Gente De uma coisa eu tenho certeza Quem nunca passou por isso na vida Um dia vai ter que passar Seu copo já tá cheio aqui Calma Acabei de lembrar Acabei de lembrar um negócio aqui Nossa história começou aqui em Goiânia Quem é de Goiânia Joga a mão lá em cima E faz barulho Muitos de vocês nos conheceram No começo da carreira Lá em 2010 Quando a gente tocava Na boate Vila Mix Aqui toda terça-feira E foi muito especial Essa época pra nós Foi quando a gente gravou O primeiro DVD aqui em Goiânia Dá o tom pra mim aí Pera esse medo E vem correndo Me chamar de amor Que eu não amo Me vejo a minha flor E aí Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Pera esse medo E vem correndo Me chamar de amor Me vejo a minha flor Esquece tudo e vem Foi aqui que nossa história começou Nessa cidade maravilhosa Eu quero agradecer também Pessoal que veio do Brasil inteiro Pessoal de Brasília Minas Gerais Minas, São Paulo, Rio de Janeiro Pessoal Todo pessoal do Nordeste Tô vendo gente do Pernambuco ali Pessoal do Norte também Do nosso país Do Pará Isso aí Todo mundo E o seguinte Dia 3 de Agosto agora Vai rolar A nossa primeira festa O nosso primeiro show Aqui em Goiânia O nome da festa O nome da festa se chama O Santo Bateu E vai ser uma festa muito legal Todo mundo convidado Todo mundo de Goiânia Pessoal de fora convidado Pessoal de Fortaleza ali também Tamo junto, galera Valeu, galera Com vocês Matheus Cão é safadão Simbora Atende aí, bebê Fala comigo Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verde que linda Me dê O motor de arro da minha vida A melhor que você tem Pra ver Se a inspiração E hoje para É o trem O empurrãozinho Que falta Pra completar Essa chamada Vamos pra cima, vem! Atende aí O ser da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for Meu nome assim O importante é que alguém Você deixa de vencer Atende aí O ser da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for Meu nome assim O importante é que alguém Você deixa de vencer Vai, bebê O embaixador falando de amor Mais uma vez Me vê Uma dose Pra mudar minha vida Tá melhor Que você tem Pra ver Se com a inspiração E hoje para É uma vez Um empurrãozinho Que falta É Pra completar Essa chamada Atende aí O ser da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for Meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de vencer Atende aí O ser da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for Meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de vencer Atende aí O ser da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Você me chama de vencer Atende aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí